Então, pra eu ter conseguido passar aí nos mais de 10 concursos públicos de TI, bom, eu fiz o seguinte, gente, comecei com os erros, né, comecei com muitos erros, algo bem normal aí pra quem quer estudar sozinho, sem ouvir a voz da experiência. Eu me lembro que o meu primeiro concurso de TI que fiz foi Banca Sebrasp, na época era Banca SESP, 2013, foi uma prova que fiz do concurso NPI, foram 720 questões, mais redação, modelo certo e errado, onde você acerta uma, dá um ponto, errou outra, anula que você acertou, e eu tirei zero nessa prova, porque eu saí da sala de prova pensando, como que vou, aí eu saí do local de prova, né, aí eu fiquei pensando assim, é, tava ali na, na Francisco, Francisco Bicalho, Francisco Bicalho ali no Rio, né, uma muito conhecida, pra pegar meu óleo, deixa eu ir pra casa, eu pensei assim, como é que eu vou passar numa prova dessa? Como? Tava assim mesmo, falei, como é que eu vou passar numa prova dessa? Pô, modelo certo e errado, porra, prova difícil, né, aí, aí eu fiz outra cagada, eu falei, ah, eu vou tentar nível médio, aí eu fiquei mais tempo estudando pra nível médio, eu fiz cinco concursos pra nível médio, nesse bolo aí, fiz Polícia Rodoviária Federal, fiz o concurso da Polícia Federal também, tudo pra nível médio, me cheguei de trabalho, me cheguei da fazenda, passei em nenhum, passei em nenhum, foi zero da mesma forma, aí eu carei a Banca SESP de novo, que é a Sebrasp, né, aí o mesmo esquema, modelo certo e errado, só que não tinha redação, aí eu falei, tem coisa errada, tem coisa errada, aí eu busquei uma consultoria, conversei, expus, né, os meus problemas, expus ali os erros, e a pessoa falou pra mim, falou assim, ó, você tem o que aí, qual é a sua formação? Eu falei, sou da TI, eu até tentei TI, mas eu não consegui passar. Aí, o que aconteceu? Aí eu falhei, expliquei, a pessoa foi, ó, tenta de novo, faz isso, aí me orientou, aí fiquei estudando um ano, aí eu me permiti, aí eu voltei de novo, batei, aí comecei a estudar, aí estudei redação e tal, aí eu fiz um concurso, aí eu passei nele, mas só que eu não fiquei na zona de classificação, mas foi até o concurso da data prévia, 2014. Mas eu fiquei feliz, né, pô, meu nome são de área oficial, tal, coisa toda, tirei até uma boa nota ali na redação, e ali foi, foi, o resto é história, né, foi virada de chave, comecei a fazer vários concursos, aí entrei na montanha russa, embaixo, em cima, embaixo, em cima, aí eu tive a oportunidade de fazer o concurso da data prévia em 2016, aí eu passei pro primeiro lugar, e depois de muitos anos eu fui chamado, eu recusei, né, mas os meus acertos, pessoal, que eu fiz, foi o quê? Foco, né, muita resolução de questões, muito estudo teórico, e fui lapidando, fui testando, fui correndo atrás, ouvindo sempre a voz da experiência, e é isso, isso é que aconteceu, beleza? Deixe o like nos comentários, e a gente vai se falando aí sobre o concurso de TI, fui!